Fala, Obgamer! Tô aqui com o Jovem Nerd. Um prazer. Tudo bem? Cara, na minha opinião, esse ano é o ano da realidade virtual. Verdade, na minha também. Eu já falei isso antes. Esse é o ano da realidade virtual. Ai, eu não tô te copiando, né? Acho que você que me copiou. E aí me corrigiram depois. Esse não é o ano da realidade virtual. Esse é o primeiro ano da era da realidade virtual. Exatamente. E um jogo que a gente teve a oportunidade de jogar aqui neste evento exclusivo da Ubisoft foi o Eagle Flight, que é um jogo feito pra realidade virtual, cara. O que você achou? Você acabou de jogar. Acabei de jogar. Cara, eu tô realmente mega empolgado com o VR, sabe? A experiência aqui foi fantástica, né? O mais legal que eu tava conversando aqui com o desenvolvedor é que é um dos controles mais responsivos e mais precisos que tem, porque você usa, sim, o controle do Xbox pra fazer algumas funções. Mas o movimento da águia é feito com a sua cabeça. Você olha pro lado, pra cima. Pra onde você olhar, ela vai. E se você entortar a cabeça assim, inclinar a cabeça, ela faz uma curva natural de voo, né? De aerodinâmica de voo. Mas, então, sentiu mesmo que tava voando? Cara, sentia. Foi muito maneiro. Inclusive, teve até uma hora que eu dei uma queda brusca que eu senti um pouco de frio na barriga. Eu não tava caindo nem nada, mas meu cérebro, de alguma forma, entendeu. Tu tá caindo, cara? E eu senti um pouquinho de frio na barriga. Real. Sensação real. Pela simulação. Muito foda. Isso aí, galera. Em breve, todo mundo vai poder experimentar essa experiência que é Eagle Flight, que vai sair pra todas as plataformas de realidade virtual. Tchau.